Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu sou eu Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Pois Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu, me deu. Amém. Amém. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia, que o que penso não, é o que tu pensas. Que os meus planos não, são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade, me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade. Pai, eu me rendo diante, tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Música Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado me esterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava, eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus Me levantei E da lama do pecado, mesmo errado Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te e arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te e arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Muitas lágrimas rolaram Secais Muitas lágrimas rolaram Sabe o meu coração Muitas lágrimas rolaram Eu amo Dijo E uma nova vida com Jesus eu encontrei Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele Inicipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na galiléia E se chamou Jesus de Nazaré Na judéia Na judéia iniciou seu ministério Espalhando a semente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galiléia Eu vejo o mil de Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele Pra salvar sofridos pecadores como ele Inicipar a escuridão com a sua luz Galiléia Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galiléia Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galiléia Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Senhor Aqui estou com o teu vaso Quebrado Às vezes vacilando Mas sempre acreditando no teu perdão No teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser 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 E dar meu coração Para teu louvor Para teu louvor E quando os dias maus Vierem Vierem Verem despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo Torna tudo novo Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes, tantas vezes ser feliz E ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo tem como sair O inimigo preparou os pedaços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo tem como sair Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cair ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Por que que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Eu sim Eu sim Eu sim Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago E o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazer em pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez E hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá O inimigo fugirá Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus E você também Claro que sim Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus O inimigo fugirá E você também vai ser Abençoado por Jesus Música Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Que na tristeza há motivos demais para cantar Eu louvarei Adorarei Seu nome cantarei Jesus até o fim O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração És o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor Quero adorar Adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Que na tristeza Que na tristeza há motivos demais para cantar Eu louvarei Adorarei Adorarei Seu nome cantarei Jesus até o fim O meu louvor se emprestará O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração És o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração És o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor Meu viver Senhor Meu viver É isso, meu viver Senhor Pai Senhor Amor 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 Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes e as feridas Perderia toda a lágrima dos olhos em forma de brisa Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Oh pai, oh pai, eu venci meu pai Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida E as horas que eu tive que partir sem despedida O lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu consegui, eu consegui, eu consegui, consegui vencer Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu tive quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Senta aqui junto comigo e vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste E pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Eu sou teu rei Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Nesse momento De te me aproximar Na 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 Senta aqui junto comigo e vai Vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante toda tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer O que tens pra me dizer O que tens pra me dizer A verdade é real e sei que dói demais Inocente Inocente e ocupado terei que julgar Você não Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Me encontraria Se eu fosse pensar Se eu fosse pensar cada pecado que Cometeste Pensou que eu não vi Eu estou Eu estou acompanhando cada passo Eu sou teu Eu sou teu pai Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu pai Meu filho Meu filho te abraça Eu sou teu pai 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 Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus É o autor Somos filhos Da glória Escritos Com tinta de sangue Pela mão Daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A este mundo mal Somos histórias De vida real E Jesus É o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida É um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo Ele anda de noite De noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus É o autor Somos filhos Da glória Escritos Com tinta de sangue Pela mão Daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A este mundo mal Somos histórias De vida real E Jesus E Jesus É o autor Somos filhos Da glória Escritos Com tinta de sangue Pela mão Daquele que morreu Na cruz Pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A este mundo mal Somos histórias De vida real E Jesus É o autor Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor A nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou Te amar Senhor Pai Eu vou bem E o senhor Como vai Tudo bem Quando vem Por aqui Quando vai Ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia Que a gente tirou Pai A mamãe Como está Mande um beijo Pra ela E diga Pra ela Se cuidar Diga Que já Não é moça Pra poupar as forças E ela Tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou O caminho certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Pai Meu velho pai Meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho vai Estar aqui Pai Meu velho pai Diga mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada faltar Pai eu vou bem E o Senhor Como vai Tudo bem Quando vem Quando vem Por aqui Quando vai Ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia Que a gente tirou Pai A mamãe Como está Mande um beijo Pra ela E diga Pra ela Se cuidar Diga Que já não É moça Pra poupar As forças E ela Tenta Tenta Descansar Eu Agradeço A Deus Por vocês Existirem E serem O que são Mesmo com pouco Estudo Terem dado a mim A educação Não se Não se preocupe Comigo Não corra o perigo Eu ando na luz Você me ensinou O câmbio certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Eu sigo Jesus Pai Meu velho Pai O que você Me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho Vai Estar Aqui Vai Meu velho Pai Meu velho Pai Diga Mamãe Pra ela Não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada Faltar Até aqui Deus não deixou Nada Faltar Bença Pai Deus abençoe Senhor Pai É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar E o coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus E de joelhos Eu imploro Houve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era sim o meu lamento De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso perdão Preciso desse amor Mais feliz Contigo meu Deus Você pode ser o maior ébrio Nas drogas um grande viciado O bandido mais temido desta terra Malfeitor ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém Jesus te aceita com você Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo vai transformar a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E terá sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida, sequestrador e assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente que ultrapassa o limite Pode ser o pior marginal Salte a dor semelhante a barrabás Se a sociedade te recusa Mas Jesus te abraça Do jeito que tu estás Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E terá sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um eterno vencedor Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um eterno vencedor E você será pra sempre um eterno vencedor